dizendo aqui, tá? Olha, Geovana acusa Davi de assédio e ameaça a agressão, tomar uma na boca, então isso pode, né? Da revista Ana Maria é a fonte, tá? Atenção, atingiu o ápice do BBB 24, após uma troca de palavras acalorada entre Davi, Leide e Yasmin, culminando as acusações graves feitas por Geovana contra o motorista de aplicativo. A participante não poupou críticas, chamando-o de assediador do Pi. A polêmica teve início quando Leide ironizou uma situação envolvendo Vanessa Camargo e desafiou Davi a dizer que ela o agrediu, ao que ela respondeu de forma irônica, cobra vai me beijar? Cobra vai me beijar? Chamando ele de cobra, né? Geovana entrou na discussão questionando a atitude de Davi e ele se defendeu, negando ter ordenado que alguém o beijasse. Depois que a discussão acabou, o integrante do Puxadinho acusa o brother de assédio. Se fosse comigo, ele e Davi ia tomar uma na boca. Eu fiquei muito nervosa. Se fosse comigo, eu teria sido expulsa. Isso não aceito. O assediador do Pi, né? Diante dessa acusação exacerbada, a equipe responsável pelas redes sociais de Davi reagiu declarando que tomará todas as medidas cabíveis diante das declarações difamatórias de Geovana. O comunicado enfatizou o compromisso em proteger a imagem e o nome de Davi, destacando que difamar e levantar falsas acusações configura crime. Veja o pronunciamento, né? Eu também acho, sabe? Você vai para um jogo para você levantar falso testemunho, para você levantar a calúnia. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, sabe? Eu tenho que, às vezes, eu tenho que me retratar diante de tudo que, às vezes, que acontece. Então, por que que essa gente simplesmente pode, simplesmente, disparar absolutamente tudo? Uma coisa assim, uma coisa... Aí todo mundo fala. Agora fica todo mundo quietinho.